Estamos agora aqui na Cruzeiro dos Peixotos, mobilizados para esta ação, cinco viaturas da Polícia Militar. Segundo informações dos PMs que se encontram aqui neste momento, nós temos várias pessoas que invadiram este IP Mercado. Esta loja que fica entre Afonso Pena e Floriano Peixoto. E agora eles aguardam a chegada de um gerente para fazer a abertura da loja, para ver se pega os acusados que se encontram dentro da loja neste exato momento. Eu volto a repetir. A Polícia Militar, acompanhado aí de dois gerentes da loja do IP Mercado, adentra o recinto. E segundo informações, são velhos conhecidos. São pessoas que entram pelo duto do ar-condicionado e agora sim, me parece que avistaram algo. Acusados do lado de cá, o pessoal fazendo o cerco bloqueio. Temos ali a presença de vários homens correndo de um lado para o outro e tentando de todas as formas pegar os acusados que se encontram em cima do telhado. Ali a voz de prisão. Olha, segundo informações da Polícia Militar, tem no mínimo três acusados dentro desta loja. Nós temos aqui vários equipamentos que já foram recuperados pela PM. Dentre esses equipamentos, olha, celular, nós temos ali uma agenda eletrônica que também funciona como GPS. Temos aqui o notebook, né? Um equipamento que ainda está todo embalado, a gente não pode identificá-lo. Mas aqui está a recuperação desse furto. Duas mochilas que estavam carregadas com esses produtos. Ali um tênis usado que também não é fruto desse furto. Olha, para se ter uma ideia do trabalho da polícia para tentar chegar aos acusados do furto aqui no IP Mercado, neste exato momento, nós temos dois policiais que trabalham com a probabilidade de que os acusados estejam aqui nesta fachada da loja.